Hoje é o seguinte, mano, a gente vai tá vindo aqui no Dungeon Quest, que é um joguinho que eu gosto muito de jogar aqui no canal, inclusive já trouxe alguns outros vários vídeos sobre ele. E mano, basicamente meus amigos tão bem viciados, eu mostrei esse jogo pra eles, o Brennan e o Ezra, eles tão jogando bastante. Então, eu também acabei viciando um pouquinho, então vou mostrar pra vocês como é que eu tô atualmente nesse game. E velho, tá bem divertido, até comprei o VIP e tudo mais, enfim, vamo pra lá. Beleza, mano, cá estamos dentro do game, velho. Sim, já tô com bastante coisa diferente desde a última vez que eu trouxe esse game aqui no canal. Começando, mano, aqui pela meu... nossa, pelo meu visual, pelo amor de Deus, né? Pelo meu visual, mano, eu tô aqui trajadão, tá ligado? Rapaziada, lembrando, mano, se vocês quiserem mais vídeo de Dungeon Quest aqui no canal, por favor, deixa o likeão. Se a gente bater a meta de dois, exatamente dois mil likes aqui, a gente começa a postar mais Dungeon Quest. Porque eu achei que eu gosto muito, mas eu não sei direito se vocês gostam tanto assim como eu, então eu acabo não trazendo tanto, né? Mas caso vocês gostem, já sabe. Mano, deixa o likeão. Mas enfim, qual que é a parada, velho? Vocês podem tá vendo aqui que eu comprei o VIP, mano. Sim, que é 800 Robux, é um preço meio grande se você parar pra pensar. E não compensa tanto, eu vou ser bem honesto com vocês. O que eu vi agora é que eu ganho com o VIP por enquanto essa partícula aqui na minha espada dourada, tá ligado? Tipo, esses cubinhos mais dourados brilhando. Eu ganho também, obviamente, a tag VIP e tudo mais. Eu falo no chat e aparece VIP no meu nome. E eu ganho 20% de XP a mais nas quests. Eu acho que essa é a única coisa mais decente aqui pelo VIP, tá ligado? Porque esse é tipo um XP Boost maior, quer dizer, tipo XP Boost infinito, tá ligado? Então isso é bom. Mas eu queria cosmético, é, eu queria cosmético. Por quê, mano? Isso é uma coisa que me incomoda, né? Se eu jogar um personagem é feio, tá ligado? E eu não quero comprar, tipo, o skin daqui, mano, o Logramo Inferno, roupinha do Link, tá ligado? Não quero comprar. Mas enfim, mano. Vamos lá pro jogo, porque, mano, vou mostrar aqui pra vocês meus status atualmente. Lembrando que eu sou um mago, então bora de game. Pra gente criar uma partida... Nossa, uma partida. Pra gente criar uma partida que é bem fácil, mano. A gente clica aqui em criar masmorra. A gente escolhe aqui qual posto que a gente tá. Dá pra ver, mano, que tem muita fase, tá ligado? Mano, mano, eu quero muito vir pra essa fase aqui, mano, que é meio pirata, tá ligado? Mas eu ainda não tô aqui também. Eu tô aqui, ó. Posto avançado do inverno. E eu tô na dificuldade aqui duro, mano. Só que na dificuldade duro eu tô dando uma passadinha de fome. Então eu tô tentando aqui vir mais a dificuldade média, tá ligado? Ó, eu vou colocar aqui modo hardcore, mano. Tá ligado? Ó, eu vou colocar aqui no modo hardcore e vou tentar ir no média pra ver se a gente consegue, meu parceiro. Aí, beleza, clicou, aperto jogar e só dá-lhe, mano. Desculpa, aperta iniciar, tá? Eu sou bobo? É pra apertar iniciar e não jogar. Aperta iniciar e só dá-lhe. Beleza? Chegamos aqui na mais borra, mano. Vamos lá. Como eu tô aqui no posto avançado do inverno, né? A gente vai ter que fazer aqui um sisteminha. Como eu tô no hardcore também, eu só tenho uma vida, tá? E antes que você esteja pensando, mas nossa, se você é mago, porque você tá usando uma espada que dá dano? É uma espada? Não, galera. Minha espada aqui tem poder mágico, como deu pra ver. Então, ou seja, minha espada aumenta meu dano mágico também, tá? Relaxa. Eu tô ligado aqui. Ó, essa daqui é a minha magia, que é tipo umas estaquinhas de gelo que eu tô soltando. Eu achei ela bem roubada, tá ligado? Eu não conheço todas as magias desse game, mas essa daqui que eu testei eu achei ela bem da hora, mano. Tipo, ela dá um dano bem bom e ela volta bem rapidinho, saca? Eu preciso ainda de outra magia pra pôr no lugar do E, porque eu acho que minhas magias do E estão... Tipo, minha magia do E tá bem fraca, tá ligado? Então, eu quero outras magias pra pôr nesse lugar. E o ruim, mano, é que às vezes eu tô... Eu tô lagando aqui, não sei por que eu tô dando uma lagadinha aqui. Mas eu tô lagando aqui só nesse vídeo, mano. Primeira vez que eu logo aqui, deu pra fazer um bom tempo. Mas enfim, bora lá, mano. É o seguinte, a gente precisa aqui derrotar todos os mobs. Assim que funciona o Dungeon Quest, tá ligado? São várias dungeons. Você vai passando, você vai evoluindo, você vai derrotando monstros mais fortes, você vai enfrentando dungeons mais fortes. E é basicamente assim que funciona, mano. Pra quem curte aí aquele animizão, ou aquele manroazão, me lembra bastante aqui esse solo level, né, mano? Vários dungeons, vários portais de masmorra, né? Cada uma com sua dificuldade, bem interessante e muito bacana. Vamos lá, mano. Ó, se eu usar aqui esse meu poder de gelo, eu já derroto todo mundo, mano. Meu poder de gelo é bem bom. Aí você deve estar se perguntando, mas mano, por que que tu pôs no hardcore, tá ligado? Então, galera, o benefício de pôr no hardcore é que, tipo assim, ok, eu só tenho uma vida. Mas se eu concluir aqui, eu ganho duas vezes mais recompensa, cara. E na minha opinião, isso compensa muito, velho. Porque, na moral, duas vezes mais recompensa é muito god. É, tipo, ultra, ultra god, mano. Vai ajudar a gente a pegar umas armaduras novas, ou talvez, mano, armas novas. Eu não sei, parça. É como eu falei pra vocês, a gente tá aqui numa missão, mano, que a gente vai ver o que a gente consegue, parceiro. Uma coisa que eu quero de verdade, mano, uma armadura nova, velho. Tipo, de verdade, um peitoral novo, alguma coisa assim. Porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais aqui essa mesma armadura, mano. Essa mesma armadura aqui já tá me sacaneando, velho. Porque, sério, é tipo uma armadura de iniciante, mano. Esse capacete aqui eu consegui, não tem muito tempo também, não. Vou ser bem honesto com vocês, eu consegui, tipo, no spin diário. Então, eu dei muita sorte também, mano. E essa espada aqui, ela veio junto, tá ligado? Então, foi, tipo, clean do clean, velho. Foi clean do dream. Opa, peraí, juntou o meu dente em mim, juntou o meu dente em mim. Calmou, 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 calmou. Nice. Nice, mano. Aqui, levamos todo mundo, velho. Calmente. Tem que ficar de olho, mano, que senão a gente acaba se dando mal aqui, tá ligado? Tem que ficar indo em todo mundo, mano. Tem que ficar lutando contra todo mundo, senão a gente acaba se dando mal. Aí, perou. Viemos aqui mais gente. Peraí, peraí, vem que vem. Nice. Lacaio de gelo, mano. Calmou, velho. Tá suave. A gente vem aqui, beleza? Aqui nesse mapa, mano, já tem os inimigos que eles batem de longe, tá ligado? O que já é bem mais dificinho do que no antigo mapa. Porque no antigo mapa, pra quem não sabe, mano, é uma pinha de deserto e lá não tem inimigo que bate de longe. Lá é bem mais facinho, lá é, tipo, muito mais easy. O borde lá é muito mais easy que o borde daqui, então é, tipo, muito mais safe tudo, ó. Tentando de novo. Outra coisa, mano, se eu tiver com pouca vida, eu posso simplesmente trocar de magia e usar uma magia de cura que eu tenho aqui. Sim, eu tenho várias magias de cura, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Posso vir aqui simplesmente em estoque, posso guardar aqui minha magia, posso vir aqui, ó, pegar aqui, ó, 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 ó. Olha que legal. Pegou, apertou E, usou E, ó. Ah, não, esse daqui, esse daqui é o que cura meus parça. Esse daqui é o que cura meus parça. Eu sinto que eu tenho um que me cura aqui, mano. Redenção, conjunto de cura do seu redor, que cura tia, seus companheiros inimigos. Tá, ó. Que pôr no E, ó, me curei. Tô full life. Tô literal full life, mano. Literal full life. Tá ligado? Literal full life. Vamos lá, mano. Ó, tô full life aqui, usei uma habilidadezinha de recuperar a bota, suave. Ó, meu Q, ele volta rápido, mano. Então eu nem preciso me preocupar tanto. Aí, ó, derrotei já. Ó, minha habilidade aqui, o E, agora, eu já vou poder trocar pra spray arcano de novo. Troquei pro E, nice. Vamos lá, mano. Aí, ó, farma, farma aqui. Mano, muito safe, tá ligado? Eu acho que ser mago aqui nesse game, mano, tipo, de verdade, eu acho muito mais da hora, tá ligado? Do que vocês falam assim e tudo mais. Eu acho bem mais forte, por sinal. Mas eu não sei qual que de verdade é mais forte. Opa, tem um inimigo aqui, mano. Tem um inimigo isolado aqui? Oxe, essa ideia, mano. Aí, isso, derrotamos, tem mais alguém? Não, 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 não. Agora abriu. Tá, eu queria que esse daqui é mais uma passarela e a gente já chega no boss, tá ligado? Então não tá tão longe do boss, não. Pera aí. Ó, mano, o bom de vir no hardcore e tá com o WXP do VIP, velho, é que nos dá uma XPzinha maneira, mano. De verdade, dá uma XPzinha aí maneira. Calmou. Boa, nice. Nice, nice, nice. Derrota aqui assistente de Frost, vamos lá. Aí, matamos esses três aqui agora. Opa, nice. Não, na verdade, não tem mais uma passarela, a gente já chegou no boss com 5 minutos faltando. O clean do Dream, mano. Vamos lá, então, ó. Esse aqui é o boss desse mapa aqui, ele é bem vizinho, velho. Ele basicamente ataca aqui onde vai indicar, saca? Então, onde ele vai atacar vai ser onde vai ficar fazendo essas linhas aí. Ele tem alguns padrões de ataque, é só você saber esquivar. E eu fiquei aqui no meio achando que eu não ia tomar, mas eu tomei Mas tudo bem, mano Além disso daqui, desses feixes e desses pilares de gelo Ele também invoca os inimigos, então a gente precisa tomar cuidado Porque quando ele invoca inimigo é bem chatinho Aí é dito e feito, invocou A gente só vem aqui, elimina eles de uma vez Só pra não ter muito problema com eles Só pra acalmou, 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 acalmou Melhor tomar dano do lacar de gelo que tomar dano ali Do bagulho do boss, né, mano Pera aí, nice, desvia Aí chega aqui pertinho dele, usa aqui um bowlerzinho de novo Mano, vamos safe, vamos safe que dá Aí desvia aqui de novo Eu acho que se pra agora eu mato ele nisso aqui, ó Tu, 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 tu Não, mas eu mato ele agora, parça Adeus aí, elemental de gelo, você foi extremamente solado Aqui a partir desse momento, meu parceiro Nice, soladinho, mano Soladinho, ganhei uma armadura, meu consagrado Graças a Deus Uma nova pra gente, velho Beleza, voltamos aqui, vamos ver, mano Qual foi essa armadura que a gente ganhou Vamos dar uma olhadinha Vou tirar essa armadura de gelo, velho Ó, essa armadura de gelo aqui, ó, tem uma raridade meio boa É nível 32 Tá, mas essa aqui que eu peguei, ela é 39 A armadura do guerreiro esquecida, meu piti Vamos ver como é que ela é também, mano Vamos ver como é que ela é Nossa, muito mais hype, mano Finalmente, finalmente, velho Ai, tô tão feliz que eu não pareço mais um bot, velho Pelo amor de Deus Mas vamos lá, mano, pra gente deixar essa armadura competente O que que a gente faz, meus queridos? A gente vem aqui, velho A gente tem que dar upgrade a nossa armadura Assim, tem que deixar mais forte Então, mano Nossa, preciso dar uma limpada no meu inventário da hora Depois, né, mano, ó Mas, ó, ó Vamos fazer uma comparação Sabe, ó, armadura de mago Vestes de mago de gelo Que eu acho que era o que eu estava usando antes Ó Vestes do mago de gelo Nível 32 Me dá 236, saúde É que eu vou equipar agora Essa aqui Ó, percebe Que ela já é melhor que essa daqui Só no básico, tá ligado? Só no básico ela já é melhor Ok, ok Essa daqui realmente aumenta mais a nossa potência física Do que o nosso poder mágico Mas eu não vou fazer isso daqui pra upar magia Eu quero upar saúde Eu quero upar vida Ou seja, eu quero usar uma armadura, filho Pra ficar como? Tanque top man, tá ligado? Ficar como? Blindão, ó Agora tá me dando 400 de vida, parça Só vem, não, 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 não Só vem, só vem Não tem como, não tem como É a potência Equipando aqui 3, 2, 1, mano Vem Vem agora, parça Vem agora, parça Cê tá maluco, mano Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero de coração que você gostou, mano Se curtiu, deixa aquele likeão Se inscreve no canal se for inscrito Até a próxima Valeu, falou e tchau Fui